Ação. Pois bem, eu vou lhe dizer o que eu sinto por você. Eu sinto ódio, nojo, desprezo. Se você não tivesse o dinheiro que você tem, sabe o que você seria? Um monte de lixo, de extrume. É isso que você vai ser quando você perder tudo que você tem. Quando você for presa, quando o seu castelinho de areia desabar. Aí você vai voltar para o esgoto. De onde eu te tirei, de onde você nunca deveria ter saído. Era lá que você tinha que ficar a vida inteira. Você está pensando o que? Que eu achava graça nas suas piadinhas, nesse seu jeitinho, nessas suas roupas horrorosas. Nem eu, nem ninguém. Você está pensando o que? Que as pessoas te amam? Gostam de você? Gostam nada. Se aproximam de você, bajuram você, porque você é rica. Porque quando você perder tudo, elas vão virar a cara para você, não vão nem te olhar. Por que, Dona Tela? Porque você é muito burra, estúpida, grossa. E eu esperei todos esses anos, todos esses anos, de camarote para assistir você capotar. Tchau.